Já estamos de volta e olha só, ontem foi realizada uma homenagem aos atletas de jiu-jitsu que foram destaque no ano de 2018. A décima premiação promovida pela Federação da Modalidade no Amazonas contou com a participação de 380 atletas de diversas academias. Elson carrega o orgulho de ser o atleta de jiu-jitsu mais veterano em atuação do Amazonas. Já foram 42 anos desde que recebeu as primeiras graduações no esporte. Começou em 1977, o ano da fundação da Federação e é sempre um prazer estar aqui no meio desses atletas todos. Na noite desta terça-feira foi realizado no auditório desta faculdade da Zona Centro-Sul mais uma solenidade em homenagem aos melhores de 2018 no desporto. Eles recebem a certificação que é o melhor do ano da sua respectiva categoria e na faixa preta eles recebem a isenção na carteira e na inscrição para o ano todo seguinte, que é esse ano agora de 2019. O prêmio existe há 10 anos. Nesta edição cerca de 380 atletas foram homenageados e além deles, é claro, as academias. A academia de Guto é uma das que mais se destaca em competições. Hoje, o professor de jiu-jitsu pretende sanar as dificuldades com que os atletas se deparam na modalidade esportiva. Estamos montando um projeto, vários projetos, chamando o presidente das federações para conversar, para que cada vez mais e a curtíssimo prazo nós possamos dar essa estrutura que a nossa luta, que o nosso esporte merece. Mestre Oswaldo sabe bem os desafios. Ele foi um dos fundadores do esporte no estado. Ele é um dos raros cinco faixas vermelhas no mundo. A maior graduação do jiu-jitsu. E daqui por diante o jiu-jitsu será mais beneficiado que os outros anos, porque com a mudança de política nós temos alguns amigos que talvez já prometeram que vão dar uma força para o esporte, não só para o jiu-jitsu, mas para o esporte. É o que todos nós esperamos, Mestre Oswaldo. Parabéns a esses guerreiros atletas do jiu-jitsu. Olha, as férias chegaram em Coela, a vontade de passear, brincar e conhecer novos lugares. Mas se você tem filhos e não conseguiu viajar, não fique triste, porque é possível se divertir aqui mesmo em Manaus. Os shoppings da cidade prepararam uma programação especial para distrair a criançada nesse período. Janeiro é mês de férias, é, mas tem muita gente que não conseguiu viajar. E não o jeito é se divertir por aqui mesmo em Manaus. E nos shoppings da cidade tem sempre algo interessante para as crianças e para as famílias. Aqui nesse você pode tirar fotos com personagens assustadores como esse aqui. Mas olha, fica bem legal. A proposta desse shopping na zona centro-sul da capital é a exposição Monsterville, que fica em três espaços. Dá até para tirar fotos com asas de morcego. É, vamos aproveitar as férias, né? Para estar trazendo eles para curtir o shopping aqui, o negócio de férias. Isso é muito bom. O pai brincar junto? Tem, tem sim. Tem que participar, né? A esposa registra tudo. Neste outro espaço tem um personagem que, segundo a lenda, tem mais de 200 anos. Mas aqui no shopping você está brincando também com os personagens. Qual que você escolheu? Eu escolhi o Frankenstein. E estava numa luta ali com ele? Sim. Quem ganhou? Eu. Benjamin vem com o pai, a mãe e o irmão. Todas as férias eles aproveitam e se divertem juntos. A gente tira esse momento de férias para levar eles nos lugares, para ter um pouco de... Participar um pouco dessa parte de férias das crianças, né? E aproveitar o momento livre que é agora. Por aqui ainda tem esse cavaleiro sem cabeça. Um pouco assustador, né? Esses pequeninos aí não quiseram arriscar, não. Tem também lugar para a turminha que gosta de ler. Este outro shopping na Djalma Batista apostou na Floresta dos Froobies. Aqui, a tecnologia aliada à sustentabilidade estão fazendo alegria das crianças. A diversão é para todas as idades e leva para uma outra dimensão. Tem gente que fica super agitado, atira para todos os lados. E quando sai da brincadeira, fica numa felicidade só. É óculos de realidade virtual. É muito legal. Quem não quer brincar, já fica feliz com a foto neste cenário. Ah, eu fico feliz, fico feliz por ela também, né? Hoje tem algo diferente aqui, então a gente vai aproveitar um pouco. Agora vamos para uma notícia do interior do estado. A mulher grávida e o filho dela de três anos, que caíram no rio, depois que a canoa que eles estavam naufragou no município de Barreirinha, seguem desaparecidos. O repórter Itadeu de Souza traz mais informações para a gente. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Vitor, continuo as buscas pelas pessoas que desapareceram, que estão desaparecidas no naufrágio que aconteceu na zona rural de Barreirinha. O naufrágio aconteceu exatamente aqui, nesta região. Esta é a região conhecida como Furo do Lago do Estácio, ou Boca do Lago do Estácio, como é conhecida aqui na nossa região. E as buscas estão concentradas nesta área toda, por mergulhadores do Corpo de Bombeiros e também por pessoas da Marinha do Brasil, que estão aqui. O próprio comandante da agência local da Capitania dos Portos, o comandante Sá, está aqui nesta região. Vamos conferir a informação. As buscas pelos desaparecidos do naufrágio da última segunda-feira da zona rural de Barreirinha, reiniciaram há poucos minutos, apesar do mau tempo. Chove muito aqui na região. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Parintins estão procurando pelo garoto Pietro Silva, de 3 anos de idade, e por sua mãe, a senhora Raizenilda Carvalho da Silva, de 25 anos. Ela estava grávida de 5 meses. O naufrágio aconteceu neste local, conhecido como Furo do Lago do Estácio, que leva à comunidade Brasília do Estácio, zona rural de Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus. Se o tempo fechar mais, as buscas serão suspensas e reiniciadas assim que houver condições. É a velha história, Vitor, do uso do colete. Um instrumento imprescindível, um item imprescindível para quem vive e para quem navega na Amazônia. Lamentavelmente, as pessoas não gostam de usar o colete. E, de vez por outra, a gente se depara com tragédias como essa. Volto com você aí no estúdio. É verdade, Tadeu. O uso do colete é imprescindível mesmo. Obrigado pelas informações. Agora você vai conhecer a história de um viajante que saiu do interior do Mato Grosso e está indo para o Alasca, lá nos Estados Unidos, e olha, de bicicleta. O aventureiro já viveu experiências marcantes pelas estradas e agora ele chegou aqui a Manaus. Se aventurar é com ele mesmo, morador de Bras Norte, a 580 quilômetros de Cuiabá. Gabriel já passou um ano pelas estradas viajando de carona. Conheceu os 12 países da América do Sul. Ele largou a carreira de corretor, os amigos, tudo pelo sonho de conhecer o mundo. Achei esse lugar aqui por acaso. Eu disse, não. Vou dormir aqui. Acho que não dá pra ver, mas a água é azulzinha. Azul, azul. Agora ele está seguindo para o Alasca, em uma viagem que deve durar 150 dias, só que dessa vez, de bicicleta. Meu pai tinha acabado de comprar essa bicicleta. E eu falei, quer saber? Vou viajar de bicicleta agora. E aí eu falei com meu pai, meu pai, eu quero viajar de bicicleta. Arruma essa bicicleta só aí pra mim viajar. Aí ele ficou bravo, não gostou da ideia não, mas depois o coração dele amoleceu. E eu estou indo de bicicleta agora. A primeira aventura foi em 2017, quando passou um ano conhecendo outras culturas. Levou uma mochila, algumas roupas e 3 mil reais. Para poder ter uma crana, ele tira e vende fotos. Assim garante o pão de cada dia e o lazer de conhecer novos lugares. Quem que não gosta de viajar? Agora, viajar de bicicleta é uma sensação, assim, de liberdade indescritível, sabe? O Gabriel já passou pelo Mato Grosso, Bolívia, Rondônia e agora em Manaus. Daqui ele segue pra Colômbia. Passa chuva ou sol, o viajante está sempre disponível pra aventura. Eu tive, assim, umas experiências comigo mesmo, assim, inexplicáveis, sabe? Você entra, assim, quem entende um pouco do budismo aí, parece, assim, que você está alcançando o estado nirvana. O Gabriel tem um percurso grande pela frente. Sem pressa, sem agonia. O importante é o destino final, Alaska, nos Estados Unidos. Não importa qual seja o seu sonho, vá atrás do seu sonho com todas as forças. Você é capaz, sim, de realizar todos os seus sonhos. É isso aí, Gabriel. Todos nós somos capazes de realizar todos os nossos sonhos. E pra você que acompanha todas as manhãs o Boletim Em Tempo, não esqueça de participar conosco. Mande a sua mensagem aí pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Ou então, segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você pode também enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote aí o número, 99207-0090. O Boletim Em Tempo de hoje fica por aqui. Fique agora com o programa, que vai trazer as notícias de segurança pública. Um giro aí nas ocorrências policiais aqui de Manaus e também do interior do estado. É o Namira, com Valdir Rocha e Luiz Rodrigues. E aí E aí